Olá pessoal! Eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre rações desidratadas utilizadas na vermicompostagem ou na minhocultura. Só que dessa vez nós vamos bem mais longe. Então eu peço que você fique até ao final do vídeo para você compreender como que você pode utilizar as rações desidratadas na alimentação das minhocas. Eu sou o professor Jair Dionísio, criador do canal da Academia da Minhoca. Lembrando, as rações desidratadas, elas podem ser rações utilizadas na alimentação de bovinos, suínos, aves, equinos, como também os farelos de milho, de trigo, farela de soja e assim por diante. Então, quais são essas vantagens e por que nós podemos utilizar essas rações desidratadas na minhocultura ou na vermicompostagem? Primeiro, pelo fato de ser desidratada, não vai necessitar da mistura com material carbonáceo para regular a umidade, que é o comum a gente fazer quando trabalhamos com restos de frutas e restos de verduras. Segundo, as rações desidratadas não precisam ser preparadas. Elas podem ser utilizadas diretamente para alimentar as minhocas. Terceiro, elas não atraem insetos, não atraem principalmente as moscas das frutas e das frutas, que dá um aspecto meio desagradável. Quarto, ela não apresenta odor desagradável, o que faz com que você mantenha a sua vermicomposteira dentro do seu ambiente, da sua casa ou em ambiente externo. E além disso, ela é de mais fácil manejo. Porém, eu também tenho que lembrar para vocês que tem como desvantagem o preço. O preço, normalmente, é mais alto. Mas, se você está na situação de falta de resíduo orgânico, ou você quer simplesmente produzir minhocas sem ter a obrigação ou sem ter a necessidade de aquisição de matéria orgânica, ou se você não gera resíduo orgânico, você pode fazer perfeitamente utilizando ração. Então, aqui em casa nós trabalhamos com as seguintes rações. Ração de aves, ração de bovinos, farelo ou farinha de milho, farelo de trigo e excremento de tenebro. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas perguntando se há possibilidade de utilizar o excremento de tenebro na minhocultura. Acompanhe a pesquisa que você, então, vai entender e vai tirar suas conclusões. A nossa pergunta é essa. Qual delas é melhor? Ou seja, qual a que mais aumenta o peso das minhocas e permite o maior aumento do número de minhocas? Essas duas perguntas, nós temos que responder. Mas nós não vamos responder visualmente. Nós vamos responder de uma forma técnica, mostrando como se faz uma pesquisa. Você quer saber a resposta? Fique, então, até o final do vídeo, que você vai aprender como testar a ação na sua minhocultura. Para montar essa pesquisa, nós vamos utilizar a fibra de coco. Essa fibra foi selecionada para ser a cama para as minhocas, que vai receber, então, o conjunto de rações. Essa fibra se caracteriza por apresentar uma alta relação carbono-nitrogênio. Consequentemente, ela é de difícil decomposição e, dessa forma, ela não vai mascarar o resultado. Além disso, essa cama tem por característica apresentar uma baixa quantidade de umidade. A umidade inicial dela é na faixa de 12%, 13%. É um pó, conforme você pode ver aqui. O primeiro passo nessa pesquisa é você observar que nós vamos trabalhar com marmitex. Lembrando, ela deve ser furada embaixo para evitar o excesso de umidade. E, na parte de cima, ou seja, na tampa, para garantir a oxigenação para as minhocas que vão ser colocadas aqui dentro. Então, conforme eu já expliquei no início, o nosso objetivo é testar rações desidratadas. São cinco tratamentos com quatro repetições. Conforme você pode observar na tabela aqui ao lado. Cinco tratamentos, quatro repetições. Sendo o primeiro tratamento, rações para aves, segundo para bovinos, terceiro farelo de milho, quarto farelo de trigo e quinto excremento de tenebre. Todos eles testados com quatro repetições. Para a gente ter mais certeza do resultado. Outra coisa, eu vou demonstrar apenas a forma que a gente utilizou para pesar 100 gramas de fibra de coco. Temos aí, então, 100 gramas de fibra de coco. Vamos agora corrigir a umidade para transformar em um ambiente ideal para as minhocas. Lembrando, você tem 100 gramas de fibra de coco. Quanto que eu vou adicionar de água? 300 ml. E olhem só como que fica a umidade. Se você aperta, ela pinga ideal para a criação das minhocas. Então, vamos transferir esse conteúdo. Então, nós já temos aqui uma demonstração de como preparamos o ambiente para receber primeiro as minhocas e depois as rações. Agora, vamos determinar qual é a biomassa, ou melhor, o peso das 10 minhocas. 9, 10. As 10 minhocas pesam, então, 4.18 gramas. Então, pessoal, é dessa forma que a gente determina a biomassa fresca das minhocas, ou o seu peso. Então, agora já com o Marmitex pronto aqui, cama de fibra de coco, nós vamos adicionar primeiramente as minhocas, as 10 minhocas. E vocês podem observar que eu coloquei um pouquinho de água dentro do recipiente, para evitar que elas fiquem aderidas. E vamos, então, colocá-las no Marmitex. Vejam como elas ficam. Pode deixar assim, que elas vão, então, se movimentar e vão, então, sumir dentro do substrato. Ou seja, porque as minhocas têm a versão, a luz natural, que é do sol, ou a luz artificial. Então, depois de praticamente 15 minutos, todas as minhocas já estão dentro da cama, no ambiente protegido. Esperando agora que a gente coloque as rações. Então, vamos observar as rações, como é que foram colocadas. Temos as 5 rações, rações de aves, bovinos, farinha de milho, farinha de trigo e excremento de tenebra. De cada um deles foi pesado, então, 1 grama. Essas rações foram oferecidas às minhocas nos dias 1, 8, 15, 22 e 29. E a experiência durou 31 dias. Espalhamos em toda a superfície, para que a ração possa absorver a umidade e facilitar a ação das minhocas. Mas, podemos melhorar isso. Podemos, então, colocar a tampa da ração de aves aqui, fechar direitinho, sabendo que lá dentro já tem minhoca e ração e cama. E fazemos assim, uma vez, duas, três vezes, já está misturado. E isso faz com que as minhocas consigam se alimentar mais fácil dessa ração. Agora, é importante que você veja como ficou o nosso experimento. Primeiro, você tem aqui ração de aves, segundo, ração de bovinos, terceiro, farelo de milho, quarto, farelo de trigo e lá no final, você tem, então, excremento de tenebra. Agora que você acompanhou todo o desenvolvimento da pesquisa, eu te convido para irmos ao computador, para que você possa entender quais foram os resultados que nós encontramos nessa pesquisa. Vamos juntos? Então, vamos lá. Figura 1. Número de minhocas Eizenha Andrei ou a minhoca vermelha da Califórnia, em função da adição semanal de rações desidratadas após 31 dias. Lembrando, quais foram os tratamentos que nós aplicamos para as minhocas? 1. Ração de aves 2. Ração de bovinos 3. Farinha de milho 4. Farelo de trigo e 5. Excremento de tenebra. E aí, o que nós fizemos, então? Colocamos, então, 10 minhocas. Então, este 10 aqui que você está vendo, é o número de minhocas que nós colocamos em cada marmitex. E, para cada tratamento, foram feitos, então, 4 repetições para que a pesquisa tenha uma média dos valores e seja mais precisa. Então, nós temos o número inicial de minhocas, que é 10, e vamos ter, então, o número final. Qual foi o número final após 31 dias? Após 31 dias, nós fizemos a contagem das minhocas. E quantas nós observamos? Na ração de aves, 19. Ração de bovinos, 26. Farinha de milho, 21. Farelo de trigo, 18. Excremento de tenebro, 21. Então, observamos que todas as rações elevaram o número de minhocas. Mas, nós precisamos ir um pouquinho mais longe e entender o seguinte. Este aumento de 10 para 19, ou 10 para 21, ou qualquer um deles, quanto representa em termos percentuais? Então, em termos percentuais, nós temos a figura 2, que ela diz assim, aumento do número de minhocas e isenia andrei, que é a minhoca vermelha da Califórnia, em função da adição semanal das rações desidratadas, após 31 dias. E observem que, lá do esquerdo, está marcando aumento de minhocas em percentagem. Basta você olhar que você vai ver que, dentre todos os tratamentos, a ração de bovinos aumentou em 160% o número de minhocas. Quer dizer, foi a que mais aumentou o número de minhocas. Seguida da farinha de milho, do excremento de tenebro, ração de aves e farelo de trigo. Então, já entendemos o aumento que aconteceu e quem foi o melhor. Porém, nós temos que apresentar também, em termos de peso ou massa de minhoca. Quais foram aqueles tratamentos que ofereceram a maior massa de minhoca? Então, vamos para a figura número 3. A figura número 3, só para a gente lembrar, os mesmos tratamentos, aqui abaixo e aqui, no eixo do Y, a biomassa de minhoca. Ou o peso que elas apresentavam. Em preto aqui, o peso inicial, que variou de 2,3 a 2,9. Lembrando que este peso aqui de minhocas, 2,9, ou qualquer outro valor, é a média obtida em 10 minhocas aqui, com 4 repetições. Então, se o peso inicial médio de 10 minhocas era 2,9 na ração de aves, para quanto foi depois de 31 dias? Está aqui, para quanto que foi? De 2,9 passou para 7,2. Na ração de bovinos, 2,9 passou para 8,2. Farinha de milho, 2,3 passou para 6,2. Farelo de trigo, 2,8, passou para 4,4. E o excremento de tenebre, 2,8, passou para 4,4 gramas. O que nós podemos dizer aqui? Que a ração de bovinos foi a que mais elevou o peso das minhocas. Agora, se a gente quiser observar em termos percentuais, para ficar mais fácil, quanto que foi este acréscimo? Podemos dizer assim, figura 4, acréscimo na biomassa fresca de minhocas, inicial e final de Eizene Andrei, em função da adição semanal de rações desidratadas após 31 dias. Acréscimo de biomassa em termos de percentagem. Olhando esse gráfico, os resultados nos mostram que a biomassa de minhoca, ou seja, o peso das minhocas, foi acrescido em todos os tratamentos, porém, a ração de bovinos elevou em 184%. Por isso, foi considerado o melhor tratamento. Conclusão, depois de 31 dias alimentando as minhocas com as seguintes rações, ração para aves, ração para bovinos, farelo de milho, farelo de trigo e excremento de tenebrio, nós observamos que todas elas influenciaram de forma positiva o número de minhocas, ou seja, aumentaram o número de minhocas e aumentaram também o ganho de peso. Porém, dentre todas elas, a que apresentou o melhor resultado foi a ração de bovinos. Isso devido o quê? Ao seu maior teor de proteínas, aminoácidos, vitaminas e outros componentes. Porém, se você estiver na propriedade ou na sua casa fazendo a criação de minhocas e não tiver a ração de bovinos, o que é que você pode fazer? Você pode utilizar qualquer uma dessas outras fontes, que você também terá um bom resultado. Para você compreender melhor a ação das minhocas em relação a essas rações, eu deixo aqui na tela final dois vídeos que são fundamentais para que você possa aprofundar o seu conhecimento sobre rações desidratadas na alimentação das minhocas. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.